Verdão, memória viva! Esse é o título de um documentário lançado em DVD para resgatar e preservar a história do estádio José Frageli, o nosso verdão equivocadamente derrubado para a construção da Arena Pantanal. E quem nos leva por essa viagem no tempo é o repórter Daniel Santos. Cuiabá, década de 70, e um pedido especial à então primeira dama do estado, que parecia não entender por que os cuiabanos reivindicavam tanto a construção de um estádio de futebol. Eu tive a oportunidade de conversar com a primeira dama, que era Maria de Lourdes Frageli. Ela havia perguntado se eu era cuiabano e o que eu fazia aqui em Cuiabá, além de jogar bola. Eu falei que além de jogar bola eu trabalhava também, né? Ela falava muito bem. Mas só que esse povo seu, em vez de pedir estádio, devia pedir escola. Mas eu vou pedir para a Frageli construir esse estádio para vocês aqui. E inclusive foi o governador que mais construiu a escola, foi o Frageli. E a promessa foi cumprida. Em 74, era lançada a pedra fundamental pelo governador José Frageli. Dois anos depois, em 1976, o governo Garcia Neto inaugurava o Templo do Futebol Mato Grossense. Investimento de 80 milhões e 390 mil cruzeiros e uma estrutura para 50 mil torcedores. Diferencial até na fase de criação, o estádio recebeu uma partida entre Fluminense e a seleção de Cuiabá, quando as arquibancadas ainda estavam sendo construídas. Em abril de 76, um quadrangular com Flamengo, Dom Bosco, misto e operário, marcaria a inauguração oficial. No mesmo ano, o estádio recebeu o Corinthians para um confronto direto contra a seleção de Mato Grosso. 3 a 0 para a equipe paulista e outra festa com refletores acesos pela primeira vez. Entre os jogos regionais, grandes clássicos com mais de 45 mil torcedores. Eu assisti a um jogo emocionante em que eu era presidente do Dom Bosco, entre misto e Dom Bosco. E nós vencemos o misto 4 a 3. Foi um jogo emocionante em que o misto saiu na frente e conseguimos empatar e virar o jogo. É apenas uma lembrança. Uma partida entre tantas outras decisões que revelaram verdadeiros craques da bola. José Silva Oliveira, bife, artilheiro do Verdão com 97 gols. Alberto Santos Pastoril, chamado de ídolo de todas as torcidas. Belo gol de fora da área. Carlos Henrique Pedroso, o Mosca, 1984. Autor de um gol memorável contra o Botafogo. Que pintura! Trechos do DVD Verdão, memória viva. Obra do jornalista Macedo Filho. Resultado de um ano e dois meses de produção. Imagens do arquivo pessoal, da Biblioteca Nacional e de uma produtora que prestava serviços para o governo do estado na época. E 45 minutos de grandes acontecimentos. Esse DVD, o objetivo dele é justamente isso, deixar para a história. Porque daqui mais uns dias, muita gente vai estar na Arena Pantanal, assistindo grandes jogos na Arena Pantanal. E muitos não saberiam que ali embaixo da Arena Pantanal existia um coliseu. Onde corações palpitaram, onde craques desfilaram, isso ficaria sepultado. Então, memória viva é justamente para não deixar a memória do Verdão ser apagada. Então, ele é uma fonte de consulta e de provar, não, aqui embaixo teve o estádio. Quer ver? Está aqui no DVD. Mas, como toda história, essa também teve começo, meio e fim. A finalização de um ciclo de 34 anos se deu em 2010. O templo do futebol estadual caiu por terra. Cedeu toda a sua glória a uma nova era que ainda está sendo levantada. A imagem emociona até hoje. Tem gente aqui nesse ambiente que chorou quando as torres caíram, né? A caída dele foi bastante triste. Tem gente aqui no DVD. Futebol, que há pessoas que usam o verbo no passado. O cuiabano amava, o cuiabano ama, ele é apaixonado. Daqui a um tempo, a Arena Pantanal vai ser pequena, porque esse coração do cuiabano vai voltar a palpitar. Emocionante. E para adquirir o DVD Verdão, memória viva, você pode ligar para 9975-1998. Repetindo para você, 9975-1998. Aperto. Aperto. Aperto.